Música Tantos anos a estudar para acabar desempregado Ou num emprego da treta, mal paguei receber uma gorjeta que chama o salário Não tirei o curso superior de otário Não é a falta de empenho, querem que aperte o sinto mas nem calças tem Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito, homem fazia esmeralho rica em vez de bonita É sexta-feira, yeah Soei a semana inteira, yeah No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego, bom, 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 bom Já, 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 já Eles enterram o país, o povo aguenta, mas qualquer dia a bolha rebenta De boca em boca, nas redes sociais, ouvem-se verdades que não veem nos jornais Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível Tenho pasta que rir, mas hoje estão em greve, preciso de boleia, alguém que me leve É sexta-feira, yeah Soei a semana inteira, yeah No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego, bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira, yeah Quero ir para a brincadeira, yeah Mas eu não tenho um tostão Alguém me arranja emprego, bom, 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 bom Já, 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 já